Seja diferente com outra pessoa Não me dê cobranças, mais um pix numa rua Mas eu tenho medo de outra vez amar Pra quem a mulher expressa o que lhe pega o meu coração Que não tem sanar, que não sofre paixão Não faleçam com quem não dá tristeza Se algum dia vai negar essa luta Como se não ganou, não copo mais o neto Nunca mais um ano que antecipa os dois Catastra-me A última vez que me apaixonei Sofri sem pensar A última vez que me apaixonei